Vou te falar, você falou que a maconha, ela aumenta a dopamina. Ela aumenta a dopamina. E por que que ela causa essas coisas meio depressivas, então? Então, porque é o pós, né? Ah, é o pós-dopamina. É, porque assim, ó. Imagina que a gente tá lá na selva africana, 200 mil anos atrás, o Homo Sapiens do começo, do rolê. Imagina o estímulo que esse cara tem de aumento de dopamina. Puta, viu? Uma fonte de água. Legal. Dopamininha. Dopamininha. Pô, viu uma mina da hora lá pra reproduzir. É uma dopamininha, assim, é tipo, é pouquinho. Então, assim, o cara trabalha num gráfico, isso aqui. Quando você traz pra 2023, mano, o cara toma o Michael Douglas, a dopamina do cara vem aqui. E aí, conforme ele sobe, o sistema, o que que o sistema faz? Ele se adequa. Ele não deixa mais subir de novo. É a velha história, né? O Drauzio Varela tem um vídeo incrível, ele fala o seguinte, todo maconheiro velho fala que a maconha de hoje não presta. É. Que a maconha dos anos 70 que prestava, dos anos 80. Cheguei a ver, mas... É, não, ele fala. Assim, ele fala. Ele fala, né? Só que o que que é? O cara não usava, ele fumou pela primeira vez, ficou doido, falou, mano, tô vendo o dinossauro voar, que incrível. Só que ele nunca mais vai sentir aquela primeira. Sim. Então é uma vida inteira buscando aquela primeira sensação. Por que que ele não sente? A dopamina deu um pau aqui, subiu, pum. Aí o sistema fala, meu, a gente saiu do controle. Aí, pra dopamina funcionar, é igual uma tomada. Tem um cabo e uma tomada. Imagina que o neurônio tem um monte de tomada e um monte de cabo. Então conecta um monte, assim, ó. Aí a pessoa dá aquele... Aquela doideira. Quando acontece isso, essa célula que recebe da tomada, ela come a tomada. Algumas. Ela diminui. Então pra você sentir a mesma coisa, ou você aumenta a quantidade, ou você aumenta a droga. Você põe uma droga mais forte. Então essa que é a minha questão. O corpo produz dopamina sozinho. Normal, sozinho. Normal. Mesmo se eu não fizer exercício nenhum, ele vai produzir uma certa quantidade. E depende de algum estímulo, ele vai produzir aquela quantidade, independente do estímulo. O basal, porque é o que eu tô te falando. Por exemplo, o Parkinson é um exemplo da falta. Então se você ficar em repouso, dormindo numa cama, uma pessoa tá em coma. Ela tá produzindo a dopamina. Tá em dopamina lá. Normal. O basal. Só que todos os estímulos, porque a dopamina, muita gente fala que é do prazer. Ah, a dopamina é o hormônio do prazer. É uma frase muito comum. Dopamina não é o hormônio, porque não corre na corrente sanguínea. É dentro do neurônio, então é chamado neurotransmissor. E não é do prazer, é da motivação. Então é basicamente assim, ó. Você vai lá, tem um prazer. Esse prazer é marcado por serotonina. Então a serotonina diz assim, mano, marca aqui que isso aqui é legal. A dopamina vai buscar o que a serotonina marcou. Então quando o cara, vamos supor, um exemplo assim. Você tá lá no teu sofá e você fala, pô, tem um pudim na geladeira, da hora. Você fala, ah, mas tá frio, né, mano? Aí o teu cérebro fala assim, não, tá frio não, mano, é preciso daquilo lá. Aí ele sobe a tua dopamina. Mas isso a gente tá falando, um sobe, pouquinho. Aí você fala, pô, legal. Aí quando você vai, levanta e vai lá comer, quando você tá comendo, você fala, nossa, mano, que pudim bom da porra. Esse momento é serotonina. A dopamina já tá assim. Se você olhar num gráfico, ela levantou e baixou. E a serotonina que tá te dando aquela sensação de bem-estar. Só que aquela sensação de bem-estar, ela fala assim, ó, isso aqui é bom. Pudim de madrugada é da hora. No outro dia, você tá deitado, começa o filme, gatilho. Aí você fala, ontem eu fiz, foi da hora, quero fazer de novo. Cara, se você pegar esse exemplo, pra droga, pra pornografia, pra álcool, pra cigarro, você vai colocando na lista. Por quê? Porque a droga, e eu dou muito aula pra adolescente, eu falo pra eles assim, droga é bom. Já vi você falando muitas vezes, né, nas entrevistas sobre... Isso, que droga é maravilhoso. Eu falo isso aos quatro minutos. Não, falando sobre o uso e tal, porque assim, não adianta você chegar pro moleque e falar, é ruim. Porque quando ele usar, mano, a sensação é boa. Eu falo, ninguém vicia em carpir terreno no sol, velho. O cara fala, pô, o cara carpir é um lote, catar o minxadão. A pessoa vicia porque é bom. E esse que é o problema. É igual pornografia, mano. A molecada tá num vício de pornografia... Porque é bom. Porque é bom. É. É, mas é ruim. É bom. É. E aí você pensa aquele moleque que ele não... É o nerd. O moleque que não consegue se relacionar. A dopamina. Tá zoado. Não, e aí ele vai lá e consegue aumentar a dopamina com a pornografia sozinho. Ele fala, mano, não preciso me relacionar, não preciso sair, não preciso falar com as minas, tomar toco. Aqui é seguro. Aqui é abrir o computador, o celular e aumentar a dopamina. Uau, nossa, eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?